Mas agora vamos falar de um assunto que eu sei que muita gente precisa. Hoje é segunda e toda segunda a gente tem uma prática de atividade física aqui. A gente tem também a questão do gasto, né? A gente conversou com o Dr. Roberto, com a Malu. Mas existem atividades que vão ajudar em outras questões. Então eu vou cumprimentar já as meninas que estão aqui. Bia Junqueira, professora de pilates e fisioterapeuta. E Elisa Frigini, também professora de pilates e fisioterapeuta. Bem-vindas. Obrigada, cara. As meninas arrasam, já estiveram aqui em outras oportunidades mostrando aí treinos bem legais. Mas hoje o assunto é escoliose. Como o pilates pode ajudar na escoliose, né? Em quem tem o quadro. Vocês querem falar um pouquinho? Já já a gente vai ouvir uma sonora de um ortopedista. Mas se vocês quiserem introduzir, fiquem à vontade. Sim, o pilates ficou muito reconhecido por ajudar na postura, né? E a gente realmente pode usar ele como uma ferramenta no tratamento da escoliose. E a gente vai trazer essa proposta de como as pessoas podem fazer isso em casa. Porque é um trabalho também que a gente precisa observar alguns detalhes, né? Um dos grandes diferenciais do pilates acaba sendo esse mesmo, né? Esse trabalho bem direcionado, né? Não é só o movimento, né? O como fazer. Tá aí. Antes das meninas mostrarem, né? O que elas colocaram aqui, um passo a passo até, de um treino. A gente vai ouvir as palavras do doutor Bruno Miranda. Ele é ortopedista. Ele vai falar a respeito da escoliose. Olha lá. Olá, boa tarde. Meu nome é Bruno Miranda. Eu sou médico ortopedista. Eu vou falar um pouquinho sobre o que é a escoliose, tá? Então, a escoliose, ela é um desvio lateral da coluna em relação ao tronco. E de forma mais complexa, ela envolve não só o desvio lateral, mas envolve também o desvio anterior e posterior. E também é uma deformidade de rotação da vértebra, tá? Então, quais são as causas da escoliose? Na maioria das vezes, a escoliose, ela não tem uma causa muito bem definida. E a gente classifica ela como idiopática. Mas ela também pode ser congênita, ou seja, ela está presente já ao nascimento. Pode estar associada a algumas outras alterações, como alteração de formato do crânio, malformações cardíacas, hernia inguinal. E a escoliose, ela também pode ser neuromuscular, ou seja, ela pode ser decorrente de um problema cerebral ou de desequilíbrio no funcionamento de negros, que vai levar a uma simetria no funcionamento dos músculos. E essa malformação dos músculos pode levar a uma deformidade da coluna, tá? Então, os sintomas da escoliose, ela é mais visível quando se observa um paciente de costas. Então, o que a gente observa? A gente observa uma diferença de altura nos ombros, a gente pode observar a simetria também na bacia, a gente pode observar uma escápula mais proeminente e uma diferença também de distância do braço em relação ao tronco, além da deformidade característica. Quando a gente tem uma curvatura só, a gente fala que tem uma coluna em C. Quando a gente tem duas curvas, a gente fala que tem uma coluna em S, tá? Então, os sintomas, eles são predominantemente estéticos, mas eles podem ser acompanhados de algum desconforto muscular. Algumas medidas podem ser adotadas, por exemplo, principalmente para aqueles pacientes que têm desconforto muscular, são os exercícios de alongamento e os exercícios de fortalecimento muscular. E aí a gente tem algumas boas opções, como por exemplo, o RPG ou o Pilates. De que forma o Pilates pode atuar na escoliose? Ele vai atuar melhorando o alongamento e estabilizando a musculatura, que controla a postura e fortalecendo esses músculos. Então, além de melhorar um pouco aquelas curvas que são flexíveis, que estão associadas mais ao desequilíbrio muscular, esse fortalecimento muscular pode inibir o surgimento de dores ou mesmo tratar, aliviando esses sintomas. Obrigada, doutor. Olha, eu vou deixar o Instagram dele para vocês, é o arroba doutor abreviado brunomiranda.ortopedia. Vocês já encontram o trabalho dele. Agora nós vamos à aula das meninas. Bem-vindas mais uma vez. A gente vai direto, quem quiser, manda perguntinha aqui no final da pauta. A gente responde algumas no arroba vocêbonitatv. Bem-vindas, é com vocês. Obrigada, sabe o sol. O que é importante, então, da gente pensar no tratamento da escoliose, nessa base que o doutor Bruno acabou de falar? A gente precisa de uma sustentação muscular para evitar as assimetrias. Então, a gente vai fazer um treino inicialmente em bases bipodais, o apoio simétrico dos dois lados. A Bia vai começar sentada. Isso. Pode afastar um pouquinho os pés. Isso. Deixa as mãos em cima dos joelhos. Firma as mãos em cima dos joelhos, os pés bem fixos no chão. Ela vai só respirar e soltar o ar de forma prolongada, sustentando a coluna, como se quisesse crescer um pouquinho mais. Inspira e solta bem longa a expiração. Solta, 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 solta. Quem está em casa fazendo, percebe a ação dos músculos abdominais, como se estivesse dando espaço na cintura. Inspira e solta, solta, solta. É interessante fazer esse exercício na frente do espelho, para conseguir enxergar as assimetrias. Se tem um ombro mais alto que o outro, uma costela um pouco mais saltada, vá se corrigindo. Vai percebendo. Inspira e solta, solta, solta. Fecha um pouquinho a costela, não deixa ela vir para frente. Relaxa a garganta e cresce a cintura, como se a cintura estivesse saindo da roupa. Bia, vem um pouquinho mais para frente. Afasta mais um pé do outro. Aí. Solta as mãos. Isso. E você vai se levantar. Aí. O que a gente vai fazer agora é um agachamento normal. O que precisa prestar atenção? O quanto uma perna está suportando a descarga do peso. Repara se as duas estão bem simétricas. Dobre o joelho, encosta no assento e já sobe. Aí. Não deixa o joelho virar para dentro, deixa o joelho um pouquinho aberto para fora. Repara se o quadril não tem um desvio na hora de sentar, se ele não quer sentar mais para um lado que para o outro. Isso. E ao mesmo tempo aquela sensação da cintura crescendo. Continua. As mãos à frente ficam bem interessantes para a gente conseguir olhar mesmo se tem um lado que está mais alto que o outro, se um ombro está compensando a mais que o outro, se um lado está mais à frente que o outro. Mais dois. Mais um. E volta. Vem aqui para trás da cadeira. Aí. Pode um pouquinho mais para trás. Deixa os pés mais afastados. Isso. Pressão nos calcanhares. E vai levando o seu quadril para trás com o joelho não tão flexionado. Ele vai só destravar. E volta. Aí. Alonga a cintura. Cresce a cintura. Reparem se não tem um desvio também de uma cintura mais espremida e sanfonada que a outra. Continua mantendo a sensação da cintura crescendo por fora da calça. Os ombros estão conectados na costela. Ganha espaço entre as vértebras. Mais uma vez. Eu vou dar um suporte para a Bia agora. Para essa cadeira não mexer. Mas esse exercício pode ser feito na parede. Quanto mais perpendicular ao chão estiver, mais fácil. Quanto mais paralelo ao chão, mais difícil. É flexão de braços. O que acontece na escoliose? Um ombro compensa mais que o outro. Isso. O corpo tende a girar também, a torcer. Então, busca essa simetria durante o esforço. Traz os cotovelos em direção à cintura, um pouquinho aberto. Mais ou menos uns 45 graus. Mais um. Mais um, vai. E deu. Não pode abusar muito da gravidinha. Mas em casa, apoiem a cadeira na parede. Ou façam, então, da parede. Estaria aqui, ó. Bem na vertical mesmo. Quer dificultar? Vai para o assento. Quer dificultar mais? Vai para o chão. Mas o que é importante? Buscar a simetria. E por que é tão importante a gente pensar nessa simetria? Porque existe um consenso entre fazer mais um lado que o outro. Alongar de um lado, fortalecer do outro. Como o Dr. Bruno estava explicando, as curvas, elas têm uma compensação. A curva primária, ela geralmente cria uma curva secundária. E se a gente pensar só em fortalecer de um lado e alongar do outro, o movimento acontece por esses pontos de facilidade nas curvas secundárias. Por isso é tão importante um tratamento para fortalecimento geral simétrico, buscando esse suporte muscular para não piorar uma curvatura já existente. E a nossa intenção, assim como o Dr. Bruno citou, é trabalhar o fortalecimento. O fortalecimento com a consciência de trabalhar de forma simétrica, para que em algum momento evoluam os movimentos para os movimentos laterais, sejam de fortalecimento ou de alongamento, mas para que o movimento não fuja pelo ponto de facilidade. E aí sim ele surta e feita onde ele precisa. Vamos continuar? Vamos lá. Agora a Elisa vai ficar aqui no colchonete. Joelhos e cotovelos apoiados. A gente vai fazer uma prancha e percebam as intenções dessa prancha, tá? Os dedos dos pés também devem ficar apoiados, calcanhares conectados, uma intenção de abrir o colchonete com os joelhos e também de abrir o colchonete com os cotovelos. Nessa posição, eu quero que vocês tentem crescer pelo topo da cabeça e pelos calcanhares para longe, como se o corpo fosse se sustentar também para longe do chão, tá? Sem despencar. O doutor Bruno citou, né, das assimetrias das escápulas. Então, aqui a gente quer as escápulas bem simétricas. Aproveitem para perceber o corpo e perceber se esse trabalho acontece mais em algum ponto do que no outro. E buscar ativação. Ah, eu estou sentindo bastante no meu lado direito e pouco esquerdo. Manda informação para o lado esquerdo para ele trabalhar também, tá? Nessa posição, a gente pode continuar mantendo a respiração. Pode inspirar, prolongar a expiração, sentir o movimento das costelas e sentir o corpo flutuando. A intenção é se manter nessa posição. Quanto tempo a gente tem que observar a qualidade, né? Então, assim, como é só sentir algum desconforto na lombar, desconforto no pescoço, descansa para depois retornar para a posição e ficar mais um pouquinho. Agora, Elisa, você vai para quatro apoios. Esse exercício é simples, mas ele já vai ser um pouco mais desafiador, porque a gente vai começar a alternar as bases de apoio. Então, primeiro, o que é importante? Perceber o apoio do corpo. Sente o apoio do corpo sobre os punhos, cresce para longe e também o quadril crescendo para longe do joelho. É como se o corpo quisesse se sustentar e não se despencar nas suas bases. Se sustentou, conecta o ombro nas costelas, perceba uma ativação do abdômen e a gente vai tentar manter, ó. Cabeça crescendo para uma ponta, o cox, o bumbum crescendo para outra, tirar um braço e sustentar o corpo nessa posição. Retorna o braço. Tira o outro braço e percebam-se a diferença entre um lado e o outro. Retorna. Tira uma perna para longe. Cuidado com a tendência de despencar no quadril, despencar no ombro. Traz o corpo para o alinhamento novamente. Retorna. Tira outra perna para longe. E volta. Essa é uma fase do movimento onde a gente vai treinando tirar um apoio, mas a gente pode evoluir mais. Outra coisa que acontece na hora de tirar a perna, às vezes, em vez de fugir só para o lado, existe uma fuga aqui para frente, ó, de não conseguir sustentar. Então, tem que segurar um pouquinho mais para trás. E o interessante de voltar sempre para o centro é buscar novamente o alinhamento, tá? Então, ó, gravem essa sensação do alinhamento no corpo. E agora, a gente vai tirar o braço direito para frente e a perna esquerda para trás. E sustentar o corpo. Aqui, o corpo vai querer fugir ainda mais na facilidade, despencando ou se inclinando. Organiza. Conecta os ombros na costela. Alinha o quadril. Cuidado para não rodar demais. Retorna para a posição. Retornou aqui na posição? Organiza. Trocou o outro lado. Percebam. Sintam o corpo de vocês fazendo o movimento e observem se há muita diferença entre os lados. Tem diferença? Sustenta um pouquinho mais. Não deixa o ombro conectar na orelha, não deixa o quadril despencar. Mais uma vez para cada lado. E aí, em casa, a gente pode abusar. A gente pode fazer mais repetições. Pode fazer cinco de cada lado, dez de cada lado, mais prestando atenção nessa simetria que a gente está buscando, nessa organização. Quem começar a fazer esse exercício pode sentir, inclusive, que um lado é bem mais difícil que o outro. Um lado consegue sustentar bem, o outro lado fica difícil, o equilíbrio fica ruim. Mantenha a posição, tenta se organizar um pouquinho mais em cima do lado que está difícil e fica. Pode se mover assim, pode só se sustentar, tá? O importante é conseguir manter a ativação muscular. Vamos deitar? Vamos. Pode deitar. Claro. Prontinhas, a gente ir para o próximo. Crianças podem fazer? Podem. Porque a gente até estava conversando aqui enquanto a gente ouviu o Dr. Bruno. Normalmente, é nessa fase que a gente começa a perceber numa fase ali a partir dos 8, 9 anos de idade, né? E o ideal é que a gente observe realmente as crianças, então é efetivo também para eles? É efetivo. E o benefício é muito grande, porque a gente ainda não está com o corpo todo estruturado como na fase adulta. Então, a gente já consegue trabalhar essa consciência, esse fortalecimento muscular para ter os resultados. Muito bom. Vamos lá. Vamos fechar. Braços soltos do lado do corpo. Aqui, novamente, a gente vai buscar o apoio firme dos calcanhares, relaxar o quadril e a gente vai imaginar em cima do quadril um prato de sopa. Um prato de sopa bem cheio, tá? A gente vai apertar o calcanhar no chão e vai elevar o quadril subindo esse prato. Onde vai estar o cuidado aqui, ó? Para não torcer o quadril, para não despencar ele e também para não enrolar demais. Isso! E desce, puxando o quadril lá na direção do calcanhar. Então, a gente vai tentar manter os ossinhos aqui da frente do quadril alinhados durante a subida e a descida. E durante esse movimento, dá para perceber como estão os ombros no apoio, como estão as costelas e manter essa conexão de ombro para a costela, trazendo a força simétrica para o centro do corpo. Aí, puxou os calcanhares. Isso desce crescendo. Pode ir para a posição, pode sustentar lá em cima, percebe o apoio entre os pés direita e esquerda, distribui bem o peso, percebe a função do quadril e desceu. Ai! Todos os exercícios que a gente passou, vocês podem fazer mais repetições deles. O que a gente quis trazer são exercícios de simples execução para conseguir fazer em casa, com essa dica de fazer em frente ao espelho ou de repente até se filmar fazendo, porque a gente consegue encontrar melhor os nossos pontos de fuga, onde estão as dificuldades e ir corrigindo elas. Muito legal! É normal que todo mundo tenha um pouquinho de escoliose também, só por ser destro ou canhoto. Então, por isso que isso fica tão visível na infância. Ah! E essa falta de sustentação muscular, de músculos imaturos ainda. Então, quanto mais fizer exercício para essa sustentação, já nessa fase, melhor. E escolioses mais severas, mais acentuadas, elas precisam de um acompanhamento mais direcionado ainda. Às vezes, até um tratamento complementar ao pilates. Mas o pilates já consegue trazer essa sustentação. O doutor mesmo falou muito dos músculos do tronco, né? E o tempo todo a gente traz esse olhar para o tronco mesmo, para o funcionamento. E pode ser feito todo dia um pouquinho. A gente não precisa exagerar no tempo, mas colocar todo dia para o corpo também entender, né? E cada vez mais esse desequilíbrio, né? Enfim, diminui. Sim. E até é interessante o que a Carol falou, até para observar o corpo no pós-exercício. Porque a gente sabe que o esforço muscular dá aquela dorzinha depois, né? E se a gente usar muito só um lado e não usar o outro, no pós-exercício a gente vai perceber isso também. A gente vai falar, nossa, parece que eu fiquei com um lado só aqui, esse músculo eu não trabalhei. Deixa eu levar a informação para ele, para ele trabalhar também. Perfeito. Dá para fechar com uma perguntinha? Você falou que tem uma, né? Temos um minuto? Olha, pergunta da Amanda. Obrigada, Amanda. Um beijo. Essa aula de Pilates pode ser feita um dia sim, um dia não, em casa? Pode ser feita todos os dias. Todos os dias. Se quiser fazer um pouquinho. Na verdade, assim, a sequência toda ela pode ser feita todos os dias mesmo. Não tem grandes exigências musculares de sobrecarga, mas tem uma grande percepção de contração muscular. E isso é o mais importante para a sustentação para combater a escoliose. Tá aí, gente. Bacana mesmo. Vai ficar lá no YouTube. Compartilhem, né? Quem vocês já sabem que tem aí a escoliose, que faz um controle. Tem que ir ao médico, tem que procurar o ortopedista, tem que ter o diagnóstico. Mas muito legal essa base de conhecimento de vocês pensando na atividade para dar um suporte. Não é verdade? É uma soma de coisas, né? Eu acho que, principalmente para quem tem escoliose, como você colocou, quem já tem uma escoliose acentuada, para muitos exercícios vai dar até um desconforto. Então, é esse desconforto que muitas vezes, nesse início, a pessoa vai evoluindo e ela já vai ter uma melhora até de qualidade de vida, né, meninas? E nessa escoliose acentuada, o que é importante? Se não tiver essa base muscular, esse ponto que tem que ser especializado de fortalecer de um lado e alongar do outro, se não tiver a noção dessa simetria anteriormente a essa correção, não consegue corrigir. Por isso é tão importante fazer esse fortalecimento antes, ter uma boa base, para então a gente conseguir atuar nos pontos assim, naquela torção que o doutor Bruno falou, nessa inclinação que é um pouco menor. Então, nesses pontos bem detalhadinhos, tem que ter um bom suporte muscular antes. Tá aí. Obrigada, meninas. Vocês encontram esse trabalho maravilhoso delas no arroba harmônica pilates, arroba harmônica pilates, tudo junto. Beijo, beijo, beijo. Obrigada, meninas. Obrigada, meninas. Vejo vocês amanhã meia de meia. Beijo, beijo, beijo.